Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece, muitíssimo prazer, meu nome é Tom Acabei de pegar um cafezão ali, top no universo, tá bom? Acabei de carregar o carro, tá bom? Agora que já é umas 3, 4 horas da tarde Mas eu vou ter que mexer nele Olha lá o bruto Fizeram uma amarração aqui Que só eles mesmo fazem Aí eu vou soltar as catraca E amarrar diferente, jogar a lona por dentro da carga Amarrar de novo, tá bom? Caminhãozão parado aqui, muita gente no carregamento Dá uma olhada no 25 Qualificado no mundo E amarrar desse jeito aí Mas aí você sai de lá de dentro Com a amarração deles aí Aí eu vou desmanchar, jogar pra dentro Amarrar de novo Nós não tem preguiça Aqui não tem preguiça não Beleza? E aí, jovem? Fala comigo Como que é o nome do senhor mesmo? Adriano Adriano, pra quem não sabe, é o pai da Arielle Arielle Vídeo Ele, se for o rapazinho lá da live de ontem Que me deu o colete E o capacete E um bolinho Tá bom? Vamos soltar aqui, ó Olha o jeito que ficou essa lona Pelo amor de Deus Quer ver? Ficou o negócio mais lindo do mundo O saião Ficou muito comprido Vou amarrar a corda e puxar ele pra trás Olha o jeito que ficou a lona Olha desse lado Não, não dá pra andar assim não Carrão daqui a pouco Nós dar uma qualificada nele Pra tá pegando o tapetão Beleza, rapaziada? Soltar aqui, sinta uma por uma Sinta novinha aí Tive que comprar hoje As minhas nós demos pro Lobão E era pra ter ido pra Curitiba Pra pegar as novas E eu não acabei no hino, né? Já mudamos plano E eu vim carregar Então tive que comprar hoje Vamos ficar a traquinha Novinha Vou mexer aqui Porque a nota ali Parece que sai rápido Aí, antes que a mulher me chame Daí nós pegamos as outras tampas Tá ali no estacionamento Vou jogar em cima E amarrar E vai ficar top no mundo Tá bom? Nenê Dá uma nota nisso, nenê Diz que é madeireiro, nenê Aonde? Aonde, dia santo? Que isso é madeireiro, nenê? Tomando... Olha isso, nenê Isso aqui é amarração Amarração de madeireiro, rapaz Meu Deus do céu, nenê Deixa o madeireiro ver disso, nenê Mas vai aonde, né? Nenê, aquela... E aquela imundícia Daquela mula que você tinha Que nós puxávamos lá do Bonteveide Hã? Lá do... Lá do... Do... São José do Apiacais Pensa no lugar O nenê adorava, ele lá Vagabão São José? São José do Apiacais Eu só conheço a Apiacais O nome da cidade é São José do Apiacais Eu tô achando de Apiacais Ai, nenê Você arruma cada um, nenê Você tá laçando pra estrada Você tá igual o Jandão, já, nenê Tá bom Fica comprando queijo de fome, né, vaca Ei, ei Você é o fiscal? Você ganhou queijo ou não? Não ganhei queijo não, nenê Tá tendo queijinho, open bar? Open bar de queijo? Dando queijo do patrão, hein? É, 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 é Ô, Zé, ó Ô, esse aqui é o Bruno, amigo da gente Mas ele vai comprar com nós aí, tu Comprar com a gente Coitado que cê velho Cê velho, não valeu, rapaz Nenê, tá bom mal desse companheiro ali Nenê, manda abraço pra turma da G-Carga aqui pro Javá Você tá bom, vai, é bom, Ricardo O Bruninho Mas faz um vídeo pra nós, ô, campazão Ele vai pedir aumento? Tá tentando... Hum, vai lá, sobe, ó Vai pedir aumento? Eu? O Bruno, o Bruno O Bruno Nenê Eu tô ouvindo você falar que tá vindo ao fome Tá dando uma redonda pro patrão, o queijo Chique Um redondinho de leite Olha aqui, olha aqui Tá mal ar, não Nenê, ele não sabia nem fazer isso, né Nós te ensinamos Ô, louco Ele tava perdidinho com a cinta aqui Ele não sabia nem o que ia fazer com a cinta Ele já queria barrar as carças Agora ficou padrão Agora eu tenho que barrar um aqui Um acorde Vamos puxar pra trás aqui, ó Ai, Nenê, manda embora, Nenê Pelo amor de Deus Vamos meter o estilete aqui? Vamos, tem Uma serrinha ou um estilete? Eu queria cortar bem aqui, assim, ó Mas não vai ficar torto Vou falar a verdade, você não mexe não Corta na régua Viu? O Nenê mexe lá no Randonautas Tem um acessório que ele mexe Mas se eu for lá assim, vai chegar assim, lá, ó Então já chegou certinho, rapaz Ele chegou pro lado, assalto assim Eu vou mandar um acorde aí, puxando pra trás Nenê, tem que comprar quatro mil pra ele Nenê Você não tem uma acorde pra me arrumar, não? É bom que não tem Canal do Tom Sabe o Nenê, o macarrão que tem É dele esse caminhão É dele? É Esse aí é funcionário dele Caraca, ficou muito linda essa carga Agora Vamos lá pôr as tampas e fazer aquela amarração top Menor, do maior para o menor E bota a marcha Meu Deus do céu, Nenê Verdureiro virou madeireiro, Nenê Valeu Rapaziada Ó a serra que nós já vem subindo aqui, ó Ó a amarração, ficou top no mundo, tá vendo? Ficou perfeito finalzinho da tarde Tô indo pegar Ó, ó a troca Ó Aê, caminhão bruto no mundo, menino Agora vamos descer É um sobe e desce aqui Vou pegar as tampas que eu tirei Aí ó, finalzinho da tarde aqui O carro tá qualificado desse jeito Poeirinha aqui, a hora que eu abastecer Vai dar mais um talentão aí Tira as poeiras da roda aí E vamos se botar ali pro Rondonópolis O que quebrou a gente Que o descarregamento é segunda-feira, rapaziada Imagina o que eu vou fazer até segunda-feira Vou ter que ir de boa, na calma Mas vai ter muito tempo pra chegar lá Rapaziada, tamo aqui no estacionamento que eu falei pra vocês Que vão pôr as tampas, entendeu? Mas tem um 410 e o outro Iveco branco lá, ó Tá vendo? Na vez, depois o Volvo vai tirar as tampas Pra gente poder pôr as tampas aqui em cima, tá vendo? A minha tampa é aquela ali, ó Só 5 tampas, eu não consigo pôr sozinho Tem que esperar a minha vez aqui Aí, ó Eu vou pôr as grandes Aí é do meio um pouco grande E as pequenas ali em cima ali Tá vendo? Vai ficar assim, ó Caidinha, certo? Já soltei as duas catracas aqui Eu vou catracar Queria mostrar ele prontinho Não vai ter como mostrar prontinho Talvez lá no Instagram saia uma foto Depois quando ele estiver prontinho Mas aí, amarração Carregamento ficou desse jeito Tá bom? Amarramos bem amarradinho Colocamos 15 15 não Umas 12 cintas aí É 4 com 10, 14 14 cintas Tá bom? 2 em cada pacote Bem amarradinho Essas são as novas Aí tá o abobrão Ali tá o robocopzão Aí, ó Tá vendo? Tranquilinho Filezinho Tá escurecendo Eu vou ter que finalizar o vídeo Não vai dar pra esperar Rapaziada Montar tudo aí Porque senão vai ficar escuro Não vai dar pra ver E aí tá o carro Vamos botar uma marcha Ali pro Rondonópolis Vou chegar lá, não sei Quinta ou sexta Dá até pra ir lá em Sinop Com ônibus de carona Não sei E voltar Deixo o caminhão guardado No estacionamento E volto Domingo, né? Dá pra voltar domingo Dá pra voltar Segundo É, domingo Segundo é o descarregamento Mas com certeza Vai ter mais gente Um monte de caminhão daqui Pra segunda-feira Aqueles dois caras lá Eles estão na minha frente Quem chegar primeiro Marca mesmo Tá bom, rapaziada? Não vai dar pra mostrar É só o finalzinho É só mais umas tampas Mostro no vídeo de amanhã Tá bom? Não sei se vai ter vídeo Até segunda a gente Não vai tá fazendo nada, né? Vamos tá Vou ter que esperar de novo Igual eu fiquei esperando aqui Quatro dias parado aqui Esperando Vou ter que esperar lá De novo Pra descarregar Então vou aproveitar Talvez dá pra mim Até lá em casa Vou ver com o capo aí Se ele libera Beleza? Fica todo mundo com Deus Se você gostou Não esquece Deixa o like aí Pra ajudar o amigo Se inscreve Se você não for inscrito Pra não perder novidade nenhuma Segue a gente lá no Instagram Ou no Facebook Canal do Tom Só digitar lá Canal do Tom Não tem erro Não tem outro Beleza? Tem outro Tom lá O Gato Canal do Tom Gato Beleza? Fica todo mundo com Deus Valeu E até a próxima, hein? Megas Carretas Representante Rodoforte Fica todo mundo com Deus 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 Fica todo mundo com Deus